Fala pra se aumentar a TV Tamo passando na sua quebrada Acelerando a minha XT Fazendo barulho, raspando a placa Às vezes os parceiros vão marrer Com os foguetes no asfalto, vamo meter marcha Fim de semana é só lazer Liberdade é ouvido batendo na cara Chama no grau que é sovral Ainda atira a onda com a perna cruzada E a gata tá na minha garupa Com copo na mão, só pra qualquer parada Na retato conhece o robô e na curva os mandrake da fuga Roda pra cima ou chama o bololô Atirando de giro e mantendo a postura Na retato conhece o robô e na curva os mandrake da fuga Roda pra cima ou chama o bololô Atirando de giro e mantendo a postura Na retato conhece o robô e na curva os mandrake da fuga Roda pra cima ou chama o bololô Atirando de giro e mantendo a postura Na retato conhece o robô e na curva os mandrake da fuga Roda pra cima ou chama o bololô Atirando de giro e mantendo a postura Chama no grau que é sobral Anda tirando pra perna cruzada Os bicos sempre ficam putos Nos rotaram murmura, tomara que caia Na reta tu conhece o robô E na curva os mandraki da fuga Roda pra cima eu chamo o bololo Tirando de giro e mantendo a postura Na reta tu conhece o robô E na curva os mandraki da fuga Roda pra cima eu chamo o bololo Tirando de giro e mantendo a postura Na reta tu conhece o robô E na curva os mandraki da fuga Roda pra cima eu chamo o bololo Tirando de giro e mantendo a postura Na reta tu conhece o robô E na curva os mandraki da fuga Roda pra cima eu chamo o bololo Continuando o digine e mantendo a postura